Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Safira e essa aqui é a Chloe. E hoje nós estamos aqui para mais um vlog da Chloe. É isso mesmo galera. Gente, a Chloe me ensinou como que é ser uma cameraman e aí agora nesse vlog da Chloe de hoje eu vou ser a cameraman, vou filmar tudinho para vocês. A Chloe vai estar quentinha aqui comigo, eu vou apresentar um pouco. Nossa, vai ser tão divertido, eu estou amando isso. Ah Safira, mas vê se não se empolga muito e fica com o meu vlog, viu? Ele ainda é meu. Tá bom Chloe, eu sei. Então, no vídeo de hoje a gente está aqui na loja Barbie Style. Depois eu mostro o logo direitinho para vocês. Que nós estamos aqui para ver a nova coleção que a Alder está fazendo, que é a coleção arco-íris. Olha ali atrás, está aparecendo arco-íris. E também é unicórnio. Ai gente, unicórnio, arco-íris, eu amo. Amo muito isso. Ai, também gosto muito. Fala dos nossos modelitos, Safira. Ah, é mesmo. E as roupas que eu e a Chloe estamos usando, o pessoal do Instagram já viu a nossa roupa. Mas vocês aí que não seguem a Amanda ainda não viram. Então se você quer ver alguma coisa assim antes, né, você pode ir aqui embaixo no link do Instagram e seguir ela. Ok, veja, eu tenho bastantes fotos legais. Então, o look que eu e a Chloe estamos usando, tem várias peças que vendem aqui na loja da Alder. E dessa nova coleção dela, a gente amou. E agora eu vou mostrar para vocês os nossos looks. Nessa hora, a Luisa começou a filmar para nós. Olha só, galera, esse aqui é o meu look. Aqui em cima estou usando no meu cabelo, essa bandana preta com várias estrelinhas, que vende aqui na loja da Alder. Tem essa blusa muito linda e maravilhosa, que é mais comprida um pouco. Nós temos aqui vários arco-íris dos dois lados na manga, o céu, o chãozinho aqui e nós temos o quê? O quê? Uma parente do Desnecessauro. Quem será? A Desneceune, unicórnio com o Desnecessauro. Quem conhece, deixa aqui embaixo nos comentários. Olha só como ela ficou fofa. Eu adorei essa blusa. Eu amo a Desneceune. Aqui eu estou usando esse short, que combina super com a minha bandana. Ele é preto com várias estrelinhas. E eu estou usando essa bota. Super linda, que também vende na loja da Alder. Agora vamos para o look da Chloe. Fala aí, Chloe. Então, gente. Aqui da minha camisinha, estou usando essa tiara de unicórnio, que tem as orelhinhas, as florzinhas. Também vende aqui na loja da Alder e está super na moda. Estou usando essa blusinha super colorida. Aqui tem várias bolinhas. Todas nas cores do arco-íris, na ordem, né? Bem legal. E aí, aqui a gente tem várias bolinhas também coloridas. E a blusinha é muito fofa. Estou usando essa sainha com várias preguinhas. Essa meia com arco-íris. E esse sapato super fofo, pretinho, que também vende aqui na loja da Alder. Ai, gente. Eu estou amando os nossos looks. E agora, nós vamos ver mais looks lindos que tem aqui na loja da Alder. E vocês vão vir com a gente. Vem! Então, galera. Agora, eu que estou filmando aqui a loja. A Chloe está conversando com a Alder. E a Luisa está aqui de novo. Fala oi, Luisa! Oi, gente. Tudo bom com vocês? Então, vamos aqui primeiro por essa parte. Perto da vitrine, aqui a gente tem esse manequim com essa blusa. Não é da coleção nova da Alder, mas ela sempre coloca aqui. Que é um modelito super exclusivo que sai bastante aqui na loja, né, Alder? 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 É, é. Sai muito. Ai, Deus. Então. Ai, aqui, olha. Com licença. A gente tem essa prateleira. Aqui, primeiramente, a gente tem esse banquinho. E também, esse vasinho de flor. Ali, fica o utensílio que a Alder usa pra poder estampar as blusinhas dela. Aqui, na primeira prateleira, também tem duas blusinhas que a Alder fez. Que não são dessa coleção, mas que ela ama colocar aqui na loja dela. E aqui, tem esse pompom de líder de torcida. Que é super colorido, das cores do arco-íris. Então, combina super com o tema da loja, né, pra dar uma decoraçãozinha. Aqui, a gente já tem essa sainha cinza. Ela é muito fofinha pra poder usar com essas blusas, essas peças super coloridas, né. É bom pra gente poder tá usando. Aí, aqui, a gente tem essa bolsa, que também é muito linda, muito fashion, pretinha. Aqui, a gente tem vários modelitos. Pessoal, nossa, eu tenho que ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Aí, eu vou pegar... Opa, caiu no chão. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Gente, tá sendo muito difícil aqui, tá? Vou pegar, filmar e segurar a câmera, né, e pegar as coisas aqui, coricinha. Só um minutinho. Olha só, galera. Eu coloquei aqui pra vocês verem melhor. Tem essa blusa aqui, que é estilo a minha. Só que aqui tem um arco-íris enorme e muito lindo. Eu amei essa blusa. Acho que eu vou pegar ela pra mim. E aqui, a gente tem essa outra, que eu coloquei em pézinho aqui, que é super linda, cheia de estrelinhas. E eu amei essa blusa. Muito legal, né? Estrela tem tudo a ver com unicórnio e também arco-íris, né? Continuando aqui em cima, a Audrey colocou esse par de botas que vende aqui na loja dela, que é muito lindo. E aqui, a gente tem esse outro vestido de crochê, porque se vocês não sabem, todas as roupas aqui do Mundo Barbie da Amanda, que todas as meninas usam de crochê, foi a Luísa que fez. Porque ela é muito caprichosa. Ela faz muito crochê, muito bem feito. Ah, e aqui, ela não podia deixar de colocar alguma pecinha de crochê que a Luísa fez. Ela fez esse vestidinho, que é super lindo. Eu vou ver se eu consigo pegar pra vocês verem. Ele é preto com roxo, eu achei ele muito lindo. Ah, caiu de novo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, olha só. Roxinho com preto. Não é muito a cara de unicórnio e arco-íris, né? Mas ela queria se colocar aqui assim mesmo. Já aqui, aí nós temos o balcão. E aqui a gente tem pendurado algumas coisinhas que dá pra usar super com esses looks, ó. A gente tem essa tiarinha de crochê também, que a Luísa fez. Que é de cores bem clarinhas. Só aqui é de arco-íris também. E tem esse outro colar aqui, que é bem bonitinho de coração. Ali, arco-íris unicórnio. O logo da loja, Barbie Style. Com licença, Audrey. E aqui temos esses outros acessórios. Tem essa pulseira toda coloridinha aqui. E dois cachecões. O provador. E aqui tem mais modelos. Socorro! Muito lindos. Olha só. Aqui a gente tem esse, que é a Disney Seune, né? Um vestido muito lindo, de bolinha aqui. E aqui branco. Tem a Disney Seune, olhando pra minha estrela cadente. Que também tem o unicórnio. Que também tem aqui, né? Esse arco-íris com essas duas nuvenzinhas super fofas. Ai, gente. Tem mais um lookzinho aqui atrás. Vou mostrar pra vocês. Passei ele aqui pra frente. Olha só como ficou legal. Essa blusa. Como se tivesse caído tinta de todas as cores do arco-íris. Arco-íris aqui nessa blusa. E ficou muito legal. E aqui tem mais algumas outras peças. Que a Adi coloca, ó. A gente tem, é... Eu acho que isso aqui é um coletinho. E ele é todo colorido. E tem dois suéters. Eu amei! Então, pessoal. Esse vlog da Chloe vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato diferente aqui comigo. Eu sei que eu ainda não tô filmando muito bem. Mas, entendam, pessoal. Eu acho que foi um vídeo super engraçado, né? Olha, talvez eu vá fazer mais. Mas acho que depois desse vídeo a Chloe não vai mais me deixar gravar. Tá bom. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like bem bacanudo aí pra mim. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais desse tipo, por que que você não vai aqui embaixo e clica no botão de inscrever-se? E ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade. Beijinhos da Safira. Tchau. Até o próximo vlog da Chloe. Tchau, tchau, tchau.